O DJ é o leão original, é o brabo da putaria Ele é novinha mais aguenta, é só ensinar o procedimento Lip na Buda faz o movimento, Lip na Buda faz o movimento Que eu já tô de baldurão e vou te tacar Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Vai mamar gostoso, no banco de paz 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 O DJ é o leão original, é o brabo da putaria Ela é novinha mais aguenta, é só ensinar o procedimento Ela é novinha mais aguenta, é só ensinar o procedimento Lip na Buda faz o movimento, Lip na Buda faz o movimento Eu já tô de baldurão e vou te tacar Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Vai mamar gostoso, no banco de paz 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 Vai marrar com tudo, com tudo, com tudo O DJ Leão é o original, é o brabo da puta O DJ Leão é o brabo da puta